A corrida pela presidência da Câmara dos Deputados avançou mais um pouco com algumas definições. Quem traz os detalhes é a repórter Renata Varandas. O primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, abriu mão da candidatura dele e o partido decidiu apoiar o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Arthur Lira deve enfrentar aí um candidato que vai ser apoiado pelo bloco de Rodrigo Maia. O problema é que até agora Maia ainda nem anunciou quem vai ser o candidato dele. Essa demora, segundo parlamentares, acaba fortalecendo o deputado Arthur Lira. Isso porque o republicano de Marcos Pereira, por exemplo, tem 32 votos. Num cálculo assim por cima, significa que teoricamente Lira já teria o apoio aí de 200 deputados. Lembrando que para se eleger em primeiro turno são necessários 257 votos. De Brasília, Renata Varandas.